Olá, eu sou Alessandra Guiar e dando continuidade à unidade ética do curso tópico em cultura de células de mamíferos, vamos conversar um pouco sobre a pesquisa com seres humanos no Brasil. Essa é a temática da videoaula de hoje. Então a resolução 196 de 1996, foi uma resolução que determinou as diretrizes e normas para pesquisa com seres humanos, um marco na legislação brasileira, ela foi revogada, foi substituída pela resolução 466, 2012. Então essa é a legislação vigente que aborda pesquisa com seres humanos aqui no Brasil, atualizando a resolução 96. Então é bastante importante, quem trabalha com material humano, ter ciência e obviamente seguir tudo que se trata essa legislação específica. Adicionalmente existem outras regulamentações relativas ao armazenamento do material biológico. A própria Fiocruz também aborda isso em relação a biobancos e biorepositórios de material utilizado em pesquisa. Então tem toda uma legislação própria sobre isso. E como a gente já conversou, a legislação brasileira é muito baseada na legislação mundial, segue princípios básicos, não vamos entrar em detalhes aqui, é uma aula bastante introdutória e bastante geral. Então, havendo interesse, existem outros cursos e outros fóruns para formar as pessoas em ética e em pesquisa, mas de uma forma geral, ele envolve respeito pelas pessoas, a beneficência, não-maleficência, justiça e também equidade. São os princípios universais gerais da pesquisa com seres humanos. Então, quem tiver interesse, segue as duas principais bibliografias, as resoluções, então é bastante importante a gente conhecer e aplicar. É fundamental, é questão legal seguir essas resoluções na pesquisa com conselhos humanos. A aula foi elaborada por mim com o apoio técnico do Manuel, do Nathalie e do Wagner. Até a nossa próxima videoaula.